Vascaíno do Serra Marcadas, com unanimidade Mantiveram uma decisão Esdrúxula da CBF Obviamente favorecendo Ao Flamengo, e não é a questão de jogar Com time titular, ou time Reserva, é não, porque É o Flamengo, essa é A situação, os outros clubes todos jogaram Com desfalque Por causa da data FIFA, o único que não Vai jogar uma semifinal De Copa do Brasil, porque Tá fora da Libertadores, porque não ganha mais Campeonato Brasileiro, e precisou daquela Mãozinha da CBF, é o Flamengo E o tribunal foi lá E deu o ganho de causa Pra CBF e pra o Flamengo Até o advogado do Flamengo atuou Como advogado da CBF, você vê O escarne, você vê o tanto que Esse país tem gente safada E lixo que é, essa CBF Ou futebol brasileiro Bom, antes, eu vou pedir pra você Deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal Falar da minha parceira, o Xbet é patrocinador Do canal Vascaíno Cerrado, acabou atrasando Não sei se vai dar tempo, fiz esse bilhete aqui Vitória é o empate dos favoritos Dupla chance, Uruguai Em cima do Peru, tudo jogando fora de casa A Bósnia pega Alemanha, Alemanha Hungria e País Baixo Que é Holanda, Holanda Então Holanda o empate, Alemanha o empate Uruguai o empate De 1,91m, o link tá no primeiro Comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha O código promocional do Cerrado primeiro Depósito ou Pix, no valor de até 1.200 reais, eles dobram em bônus pra você usar no site Na plataforma, o Xbet é parceiro Do canal Vascaíno Cerrado 2024 A gente joga com responsabilidade E quer pra maior de idade Antes de falar do que rolou no Tribunal de Justiça Desportivo Hoje, no STJD Eu só quero trazer uma atualização Da novela envolvendo a ICAP 777 A SAF do Vasco Que saiu hoje no GE Mais uma página dessa novela A Linder Hall Que é aquela empresa lá de seguro A inglesa Que emprestou dinheiro 1 bilhão e 700 milhões de dólares Pra 777 A 777 Usando como garantia Ativos que ela já não tinha mais Estão cometendo estelionato Estelionato A Linder Hall conseguiu Na Justiça Americana Uma liminar Bloqueando tudo Então Essa ICAP Que inclusive A Linder Hall Diz que é o cérebro Por trás da 777 Ela tá proibida De vender os 31% Que pertencem ao Vasco Sem tomar benção Lá a empresa inglesa Eu já deixei minha opinião Inclusive em lives Que eu participei ontem Lá no Laureano E no Fabinho Do Tribuna Vascaína Que o Vasco Tem que partir pra um litígio Aqui na Justiça Aqui tentando fazer O que o Levy falou No Conselho Suspender os efeitos Da Assembleia Não é a Assembleia Que fez o Vasco Virar uma SAF Ele vai continuar Como uma SAF Como é o Fortaleza O América Mineiro Só que eles detêm 100% da SAF Deles Então o Vasco Entra na Justiça E cancela A Assembleia Que teve votação Pra ser vendido Pra 777 Alegando fraude Alegando estelionato E mostrando O desequilíbrio Que saiu Com relação ao relatório Financeiro Que fez com que o Vasco Entrasse numa situação Falimentar Então dá pra entrar Na Justiça Dá pra retomar De volta Os 100% de ações Aí deixa eles Deixa eles correr atrás Pra receber Na Justiça O que eles acham Que tem direito De receber do Vasco Porque dizem Que colocou dinheiro No Vasco Deixa eles provarem Que colocou esse dinheiro Pra onde O que fizeram Com essa grana Que eu duvido Que eles vão ter ganho De causa Eu duvido Que colocaram dinheiro No Vasco Então eu faria Dessa maneira Foi inclusive Dito no Conselho Pelo Leve Esse ano Dá pra poder Dá pra tirar Ou cancelar Os efeitos Dessa Assembleia Tá, então Mais uma página Dessa novela Agora vamos falar De uma outra novela Que o futebol brasileiro Olha Não dá pra gente Esperar uma coisa Diferente De um tribunal Que vai julgar A CBF Tribunal de Justiça Desportiva Tá julgando Uma atitude Da CBF A gente Tá vendo aí Um período De denúncias Gravíssimas Com relação A manipulação Do futebol brasileiro Com um cara Dizendo que ganhou 300 milhões De reais Corrompendo Árbitro Corrompendo Presidente De federação Foi o caso Tá aqui No Ministério Público De Brasília O Daniel Que é presidente Da federação Brasileira De futebol Que trabalhou Com esse canalha Pra poder enganar Os donos Do Santa Maria E fez com que O clube rebaixasse Pra segunda divisão Colocando jogadores Então ele corrompe Jogadores Ele corrompe Árbitro Ele corrompe Presidente De federação Uma CPI Tá Tá externando Tudo que a gente Já falou aqui Com relação ao futebol Brasileiro A CBF Tem os presidentes Acusados Um de Assédio sexual Assédio moral O outro de Lavar de dinheiro O outro não pode sair do país Quer acusar de corrupção O outro foi preso Então o que você vai esperar disso? O que você vai esperar Do futebol brasileiro? O empresário lá Que trabalhava pra Globo Que fazia as negociações Que foi envolvido também No esquema Que saiu da FIFA O FIFA Gates Que prendeu o presidente Da CBF E esse empresário Que negociava Pra Globo Direito de Televisão Estava envolvido Em esquema de corrupção E a Globo afastou E botou ele Pra tomar conta De uma empresa Que depois Tomou conta Dos direitos de televisão Do campeonato carioca Na FEJ Você acha o que Da FEJ? Com um cara Que tá acusado Ou que foi apontado Num esquema de corrupção No FIFA Gates Que trabalhava Fazendo negociação De direitos de televisão Pra Rede Globo E com a CBF Com esse tanto de bandido Você vai esperar o que Pro futebol brasileiro? Aí eu vejo Jornalistas falando Ah, no dia que eu souber Que tem manipulação Eu paro Porque isso aqui Não vai fazer sentido Pra mim Outros que fazem Parte de esquema Vários jornalistas Ganham pra fazer matéria Ganham pra influenciar Em política de clube Ganham pra fazer Um monte de situação Inclusive envolvendo Compra de jogador Valorização Empresário de futebol É podre Futebol brasileiro É como a política brasileira É um lixo É um nojo E aí você vê A argumentação Dos Que eu vou deixar aqui Na sequência Dos dois advogados Do Vasco e do Corinthians Vou deixar só um trecho Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande Onde eles falam Que a CBF não tinha o direito De fazer o que ela fez Mudando a data Porque o Flamengo Queria jogar com o time completo Cagando pra os outros O Corinthians Eu acho que a situação Do Corinthians Ela ainda é muito mais grave Que a do Vasco Porque a do Vasco Beleza O Vasco vai jogar Contra o São Paulo Foi prejudicado Porque agora vai jogar Com a torcida única Lá no estádio do Guarani Mas o Corinthians Tá disputando Pra não cair Pra segunda divisão Vai encarar um jogo Com problemas De escalação Por quê? Porque jogadores também Foram pra data FIFA E aí arrebentaram Com o Corinthians No campeonato brasileiro Pra beneficiar o Flamengo Na Copa do Brasil Que já não disputava Nem campeonato brasileiro E nem libertadores mais Então é um escarne Eu vou deixar os dois advogados Do Vasco e do Corinthians E aí na sequência O advogado do Flamengo Que pra mim Resumiu O que é o futebol brasileiro Resumiu O que é a CBF Ele fala Que numa mudança De data Num pedido de mudança De data De clubes Vai ter um clube Que vai ficar puto Vai ficar triste E vai ter um clube Que realmente Vai ficar feliz E que cabe a CBF Escolher quem vai ficar triste E quem vai ficar feliz E a CBF Sempre escolhe Os seus favoritos Pra ficar feliz A mesma coisa Acontece na sala do VAR A mesma coisa Acontece com a arbitragem Sempre que tiver uma decisão Que entra aquela porra Daquela interpretação Na hora de julgar Essa interpretação Eles olham a camisa Se a camisa é do Flamengo O peso A interpretação Ela é diferente Se ela é uma camisa De um outro clube Isso É suco De futebol brasileiro O país Pra ter gente safada É o tal do Brasil E pra mim O Tribunal de Justiça Desportivo Não me surpreendeu Em absolutamente nada Votou por unanimidade Manter a decisão da CBF Mesmo ela atropelando O Corinthians O Campeonato Brasileiro O Vasco A regra que ela mesmo criou Enfim Todos vêm Tá aí A minha indignação maior É que os presidentes de clube Não se revoltam contra isso Porque era o momento Do presidente do Corinthians Do presidente do Vasco Do presidente do São Paulo Do presidente dos outros clubes Verem esse benefício E entrar na justiça Até comum Pra parar o futebol Pera aí Tem uma CPI Dizendo que tem juízo Roubando Tem uma CPI Mostrando que tem Federação roubando Tem um monte de acusação Contra a CBF Tem aí agora Uma mudança de data A pedido de um clube Nós vamos ficar Aguentando Ou omissos Com essa situação Até quando? Porque essas porra Desses presidentes Todos tem rabo preso Com a CBF É a máfia Que depois Acaba com o jeitinho Ajudando um Ajudando o outro O dinheiro sempre fala Mais alto No final das contas Futebol brasileiro É um balcão De negócio Curte Se inscreve no canal Desejar pra você Uma tarde abençoada Fique com Deus Saudações A lei geral do esporte É bastante clara No seu artigo 192 As tabelas das competições Assim como o calendário Das competições Devem ser publicados Com 45 dias De antecedência Do início das competições E Nesse artigo Há As hipóteses Expressas Para que Haja Um suposto Adiamento Nenhuma dessas hipóteses Está prevista No caso em concreto O regulamento específico Da competição Artigo 39 Está anexado aos autos Inclusive pela própria CBF Que diz Que as datas Da Copa do Brasil Somente poderão ser alteradas Em casos de conflito E modificação Pela Comebol Não é o caso De Corinthians e Flamengo Ou FIFA Não é o caso De Corinthians e Flamengo Ou em caso De alterações De decorrência De força maior Pandemia Ou razões excepcionais Não há também Nenhuma O embasamento da CBF Para justificar A mudança Da data da partida Não está embasado Em nenhuma dessas Itens Estipulados No regulamento específico Da competição Os clubes Sempre estarão Alguns descontentes E outros contentes Em relação A remarcação De jogos Em tabelas Claro que sim Se por um lado Tem um clube Que ficou contente É quase que óbvio Que do outro lado Tem um clube Que está descontente E é exatamente Em razão disso Que a prerrogativa É somente da CBF A Confederação Brasileira De Futebol Ela tem a prerrogativa De definir Obviamente É quase que o outro lado É quase que o outro lado É quase que o outro lado